Estou passando aqui para dizer para você que eu estou reforçando, reforçando, o meu compromisso com você. O meu compromisso com você e com a perfumaria em trazer perfumes únicos, exclusivos e diferenciados no ano de 2023. Fragrâncias que os gringos estão hypando, os lançamentos mais atuais da perfumaria, aquilo que realmente é relevante, né gente? Não todos, mas aquilo que realmente é relevante, eu vou trazer aqui no canal. Então, por favor, se inscreva nesse canal para você ser atualizado dessas fragrâncias, por exemplo, que está em lançamento Bad Boy Extreme da Carolina Herrera. Com certeza, já em poucos dias nós vamos trazer aqui no canal Ambasador Intense da Guisada, ou da Guisada, que é uma fragrância que está fazendo um grande barulho no globo. E também o tão especialíssimo Invictus Elixir, que está vindo, aí está aí as portas, a gente vai trazer aí. E fora outros lançamentos que vão lançar ao longo do ano, eu reforço o meu compromisso com você em trazer os lançamentos aqui no meu canal, no Gravada Perfumada. Reforço o meu compromisso com você em trazer os perfumes que os gringos estão hypando, tá? As fragrâncias que os gringos estão hypando, muitas fragrâncias, tá? Os hype dos gringos eu vou trazer aqui no canal. Eu só passei para dizer isso, para me reforçar o meu compromisso em trazer um conteúdo de qualidade para você. Independente de onde você for comprar, a loja que você comprar, estou reforçando o meu compromisso de trazer os melhores perfumes para você. Aquela fragrância que você precisa, que você necessita, aquelas fragrâncias que você está procurando, fragrâncias luxuosas, aquele perfume que vai te destacar na multidão, aquela fragrância que você vai ser lembrado, tá? Realmente, eu vou trazer aqui no canal. Então, dê-me a oportunidade de trazer esse conteúdo e se inscreve nesse canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.